Obrigada mesmo do coração por liberar o espaço para nós fazermos essa festa linda. Equanza, Zap Viva, Zilka Makeup, Zilka Cabeleireiro e Natasha pelos looks. Os brindes da Cosméticos. Basão Angola, obrigada. Obrigada, meus parceiros, vos amo, muito obrigada. Amiga, vos amo pelos kits super top. Vamos embora, banda. Sim, mano. Você é bonita. Você também, como sempre. Estão armadas e boas, não é? Sim, mas estão todas, quando esse barco afundar, eu serei a pequena sereia. Oi! Ah, que bem boa! Ah, 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 ah... Estimando o tapete vermelho pratico em muita vibe, possuí no feeling, em velocidade, no Game of the Milibat. Essas cachorras, eu estou aqui, a trilha, igual cada se mata um, mata dois, hoje se mata. Estou apreta como a vida. Muita batulha nunca má paga mata. Todos os produtos estão atrás da minha rata. Daqui Ana e Sofia, tô na via a fazer cash Tantos poucos, só num dia, até show o fim do mês Já pareço culturista, porque além de gata eu sou agressiva Olha pra mim seguidores, eu não tenho fãs, tenho comitiva Pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar Me remexo pra facilitar, me remexo pra facilitar Me remexo pra facilitar, me remexo pra facilitar Vem da Joana, na pera da amiga, que tava pra levar já tipo comigo Encontra na parede, tem pedaginha de um porém, demada de cheque E seu homem iria de guinim, uma delas que tiras que em mini Uma delas que me dá o biquinim, tava ali comendo e p*** Não queria, fui, eu brigado, eu fui Eu tenho que matar esse beat futuro, aqui não tá muito espaço nem puro Não tá bem doce, deve tá maduro Che, vou vir a beat, che, não aguento o beat Che, não aguento o beat, e eu não me espalho o beat E o Aue, pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar, né? Comigo, comigo, comigo E remejo pra facilitar Estrada, pra facilitar, pra facilitar Estrada, estrada, estrada Mata machinho, machinho Estrada, estrada, estrada Uma estrofe mostra quem tu vem mais rapper das Uma das melhores do nosso país Dropa, mostra tua habilidade Ah Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Deixei introduzir-me Passei de figurante para atriz Principal do filme Sei que sou essa preta Africana completa Dota dado com medo é peixe Mas nos deixou de tocar Falta o som Daqui eu me celeluia Vocês sabem com gajo cuia Tô atrás do meu sonho Minha cara tá podre fuia Tô com tic, me tô com a neide Tic, me vaso Tic Tic Nu aguenta nada antes de gostar Tenho tantos fotos Um, mais 2, então baby Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-do-chu-ca-de Tá bem bom, tô bem boa, nova dança, solta a cunha à toa Tô sem tempo pra estar competindo com essas miúdas pequenas, só peste da lagoa Sem um lego, pressa, tropeça, eu continuo com a minha chamazesa Como todas, tipo, tô apetiscada, daqui a pouco a menina vai acabar o vez Mas sai daqui, pichada, roxo, mata agora e não depois Melhor do que nós, somos nós, já fica a genova, zelo Pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar, pra dominar Me remDe, schaffen facilita, me remDe, fan facilita Me remDe, transpira, na dominar, pra dominar, pro slide Me remDe, chim Paulo, não depois Mala, bote, Frank Facilita, 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 facilita Fui, dá um Treat O da facilita O da facilita O da facilita O da facilita O da so Fasti Pega, pega, aqui habilidade, habilidade, aqui habilidade, Pega, sangue não acaba. Já dominar, 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 Obrigado! Obrigada, Sabe. Obrigada, Sabe. Obrigada, Guido Ativento. Muito obrigada! Obrigada, Silvia! Obrigada, Silvia! Obrigada, Minda! Obrigada, Marcelo! Agora, Portugal do Zambique! Cabo Pérdico de Ombi! Dê a dominação, dê a dominação! Dê a dominação, então, a dominação! Dê a judério pra들á, só procedente… Tira a todoante… Tira a verdadeirada… E aí Tira a condução... O que é isso? O que é isso?